E aí, minha amiga, tá bom? Aqui é a nossa amiga lá que eu já sigo, tá no Instagram Tá certo E aí, meu irmão, beleza? Dá um te salve pra gente aí Oi, pessoal, esse aqui é o melhor mel do Brasil Pode ser até todo mundo aí, ó Pense no meu gosto de tudo É a nossa amiga que tá vindo ali também, que é um lindinho com a criança Aqui as mulheres de barro aqui, marcando presença aqui também, ó Só trabalho bonito Bom, pessoal, essa galera toda vai estar aqui até amanhã Tá, começa das 2 horas da tarde, vai até as 2 da noite Eles bem acessíveis aí Vamos valorizar os nossos artesões e também empreendedores de paropebas Vamos ver aqui também, olha Olha só, pra você que tem uma filha aí, ó A igreja aí, pra arrumar ela bonitinha Vou comprar a escola também, tá? Olha só, muita coisa bacana E aí, meu irmão, tudo bom? Como é que tá? Meu merda Meu merda Só não, mas ele tá levando um plato, tá com algumas roças já Mas só quer ser, ele tá dando de graça aí pra poder fazer... Tá dando de graça? Não A manutenção não quer coisa Aí ele só vai ganhar de fato daqui a alguns anos Aí eu não posso superar assim É verdade E o teu tá onde? Não, 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 tô vindo num trono Ah, entendi Ele já tinha fechado, né, as inscrições? Ó, sempre pra lembrar ou só? Fecha Deixa eu dar uma volta aqui Olha aqui as bonequinhas aqui de lá Se as fragãs só quiserem seguir aqui no Instagram Olha aqui, pessoal Mais umas peças aqui da nossa... Da nossa amiguita preciosa aqui, ó Trabalho super bonito E você... Precisa é bem acessível, ó Só peças aí de primeira linha, né Diferenciado pra você que não gosta Que ninguém tenha uma peça igual a sua Olha aqui, ó Feitas aqui lá de sementes Aqui lá da nossa região Entendeu? Um trabalho muito bem feito Das preciosas aí Vem aqui lá no CDC E vem a curtir aqui Esse trabalho super bacana Super bonito Olha só Acho que você lá pode tá Levando lá pra sua filha Pra escola, pra creche Olha só Trabalho super bonito aqui, ó Diferenciado aqui no CDC Até amanhã A partir das oito, viu? Temos também um trabalho aqui Todo voltado Pra... Aqui das meninas Aqui lá do... Desapega Aqui o Brechó, tá? Tem a massagem aqui também Super recomendo aqui, ó Pode tá ligando aqui Entrando em contato Bom, são empreendedores aqui De paropebas aqui da nossa região Trabalho super bacana Super bonito E aí? Como é que tá? Tudo jóia? É... É a sua esposa? Ah tá, prazer Como é que tá a senhora? Tudo bom? Gente fina, viu? Pois é, pessoal Então a gente tá aqui lá no CDC Tem muito trabalho bacana aqui, ó É... Negócio diferenciado Olha só Tem aromas aqui também O pessoal que tá... Tem que tá vendendo Você lá pode botar na sua casa Temos aqui empada Aqui pastel também Tem muita coisa legal aqui Que você pode tá vindo aqui Pra montar o seu kit também É... Levar pro... Aniversário Tendo o Vamberto ali Ele toca muito Bora continuar aqui Essa aqui é a pasta aqui Pra quem quer... Degustar aqui também, ó É um dos melhores mel Da região aqui de paropebas Já ganhou o prêmio E lembrando que esse ano Vai ter o encontro De mel aqui em paropebas Nós vamos ser a cidade-sede Quando tiver mais próximo A gente avisa Então é isso aí, ó Pode curtir também O pessoal no Instagram Tá? Trabalho aqui diferenciado Artesanalmente É feito à mão Tá? Com todo carinho Com toda atenção aí A galera aqui tá participando Tá vindo Olha só mais um aqui Super bacana Super projeto aqui, ó Pertinho de casa Você pode curtir o Instagram É um trabalho feito aí Manual, pessoal Trabalho feito com carinho Os nossos artesões Nossa amiga aqui preciosa Que dá um tchau aqui Pra galera aqui do Instagram Tá aí Nós vimos ali o trabalho dela Super Super diferenciado, viu pessoal? Se vocês quiserem encontrar ela Ela tá ali próximo ali A portaria da Vale, tá? Então você pode estar encontrando ali também Tem uma lojinha lá das Minas Preciosa lá, tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui Tem mais... Tem muita coisa, gente Olha só Madeira aqui, fina aqui, ó Pedido pelos artesanos aqui também Trabalho realmente Diferenciado, refinado De primeira Que não deixa a desejar Aqui nós temos outros materiais aqui Também voltados Né? Pra essa linha aqui Tudo bom? É uma linha voltada Olha aqui Nós vamos mostrar aqui Ela falou que entrega em casa, tá pessoal? Entrega a domicílio, tá? Você não paga a taxa, não? Olha aí Olha aí Olha aí E essa marca aqui eu uso, tá pessoal? Essa marca aqui lá de cueca Aqui é muito boa É confortável Olha só Tem até um modelo aqui Ela é confortável Ela não esquenta É muito bacana Então pra você Olha aí Já tá fazendo aí o merchan aí Então é isso, pessoal Seguem ela aí Se você quiser pedir aí Pode fazer o pedido aí também, tá? Vamos passar pro próximo aqui também Pessoal aqui, ó Tá vendendo aí, tudo bom? É, meu amigão Tudo bom? Tudo jóia Mas vocês lá estão vendendo aqui doce O que que é? Canjica Caldo de frango Polo de pote Olha só Chocolate Salgado Refrigerante Suco Beleza Mas aqui vocês Além de estar aqui hoje Vocês lá tem algum local fixo Onde vocês ficam? Não, hoje nós trabalhamos em casa E atendemos através de delivery Entendi Tem o Instagram Tem o nosso Instagram aqui, ó Deixa eu mostrar aqui lá pra galera que tá em casa Maria Pacheco Confeitaria Olha aí Entrega a... É a domicílio A entrega também é do iFood Manda loja A do iFood Entendi, entendi Ok Pode fazer pedido também lá pra casamento Tá com adversário, tudo, né? Até pra velório a gente faz Olha aí Tá aí, pessoal Então vocês viram aí um trabalho super bacana Feito artesanalmente Com carinho E com qualidade Exato Forte abraço Obrigado aí Vamos passar pra frente Vamos ver aqui outras Outras lojinhas aqui Estão mostrando seu trabalho Olha só Trabalho diferenciado aí, ó Tapetes aí De primeira linha Nós vemos as meninas aqui Que fazem com todo carinho É por uma boa causa E também pra ter uma renda, né, pessoal? Uma renda extra aí também Pra ajudar em casa Vocês podem estar encontrando Esse pessoal Siga lá no Instagram Que vai estar todos Os participantes dessa feira Lá também, tá? Nós vemos aqui outros produtos aqui também E vocês também podem estar Fazendo pedido Tá bom? Olha só Porque Às vezes roupa assinar pra criança É difícil assinar de encontrar no Perva Então vocês vão encontrar aqui Deixa eu só perguntar aqui Lá É Qual o nome da banca? O nome é verdade O nome é verdade É Lá vocês tem Lá tem Instagram? É Facebook Alguma coisa? Tem Facebook Facebook, né? O nome é caro Mas é Ela tem uma loja fixa? Ainda não Ainda não, né? Ainda não Entendi Mas lá no Facebook Encontra, né? Encontra lá Então é isso, pessoal Então você procura Lá no Facebook Mas eles vão estar aqui Amanhã até as 8 da noite, né? Olha só como é que é O estilo das roupas aí, ó É um trabalho muito bem feito Pra criança Olha só como é que é As peças aí, ó Feita com todo carinho Atenção Ajude os empreendedores De Paropebas A crescer Quem sabe até virar Uma franquia Quem sabe Futuramente São preços acessíveis Tá? Pro seu filho Pra sua filha Pra você que gosta de livros Ó Eu gosto de ler muito Esse aqui é o Temo em Casa É muito bom Tá? Tem muita coisa aqui Bacana aqui Nessa feira Do empreendedor aqui Em Paropebas Tá? É essa loja aqui Ela fica onde? Ela fica Na Rua do Comércio Em frente a Superbeio Ah tá Então aqui Na Rua do Comércio Você encontra aqui Diaplan Eu acho que eu já comprei Uma calça lá É da É da mãe lá da Raíssa Né? Isso Exatamente Super bacana Gente lá São preços acessíveis Realmente com qualidade Na Diaplan Tá bom? Então é isso Nós estamos hoje aqui Na feira do empreendedor Pertinho de casa Que você pode estar curtindo Até amanhã Às 8 horas da noite Tá? Tem muitos estandes aqui Pra você conhecer o trabalho Dos produtores aqui De Paropebas Dos empreendedores E aí Luiz Como é que tá? Beleza? Tudo jóia? Então vocês podem estar vindo aqui Até amanhã Às 8 horas da noite Pra curtir esse trabalho Levar pra casa Temos uma parte aqui também Da culinária paraense Aqui também O pessoal aqui Que tá vendendo Um tacacá Alguma coisa aí Paraense E aqui a galera Aqui do É Lúpulo Né? O Lúpulo O Lúpulo É uma cerveja Artesanal aqui De Paropebas O que que ela leva? Qual o diferencial dela? Cara Nas cervejas artesanais A base é só água O malte E a levedura Que faz o processo De fermentação Onde transforma Açúcar em álcool Certo Ela não vai Nenhum tipo de conservante Nenhum tipo de produtos Ela sempre é natural Então a gente dá cerveja De massa Que vai anti-oxidante Estabilizante Como noidal E outros produtos E aqui vocês Estão hoje aqui Mas a gente pode encontrar Vocês aonde? Olha Atualmente A gente faz eventos Né? Qual esse Carnaval Entre outros E fora daqui A gente fica no Lago Do Novo Carajás Olha aí pessoal O local bem fácil De achar E E vocês tem Lá tem um Instagram Alguma coisa Para entrar em contato? É Deixa eu mostrar aqui pessoal Esse nome vem aqui Que você coloca lá Você vai encontrar Tá? Aí vocês podem É Pode seguir Dá para aniversário Também vocês vão Se fechar contrato Olha aí pessoal É bacana É uma ideia muito boa Né? Para você que não quer gastar Levando aqueles garrafões lá Pode chamar eles lá Que leva o carrinho aqui Super bacana É uma ideia boa Tá? Então ajude os empreendedores Paropebas A crescer esse negócio Tá bom? Então um forte abraço Vamos ficar aqui Até as 8 horas Da noite Da manhã Olha aqui nosso amigo Aqui ó Tudo bom? Como é que tá? Tudo bom? Olha Aqui pessoal Tô com um cara aqui Que é o melhor chip Nossa aí Nosso chip É o melhor de Paropeba Já ganhou prêmios aí A galera é boa É totalmente natural Sem conservante É isso aí Fala um pouquinho aí do O teu produto Para a gente aí Nosso chip É uma produção Família Da agricultura familiar Sem conservante Um chip Feito na panha Vocês podem estar Vindo aqui Até amanhã Até as 8 horas da noite Começa a partir das 2 Das 2 E vai ter as 8 Tá bom? Então valorize aí Os nossos empreendedores De Paropebas Ajude aí A divulgar A visite Compartilhe E curta Tá bom? Essa galera que tá aí No Instagram também Forte abraço Valeu Até a próxima gente Tchau